Pessoal, e hoje estou aqui com mais uma dica de beleza aí pra você, mais uma vez. Gente, você aí que tem varizes, tá? Qual é a mulher aí que não tem varizes? Ainda mais num país como o Canadá, que a gente trabalha tanto, pra gente que anda de salto, trabalha em restaurante, faz limpeza ou anda muito, varizes tá sempre aí nos acompanhando. Então, aqui na Jenny você pode fazer o seu tratamento. E lembra que lá antigamente a gente fazia, né, quando a nossa mãe ainda falava, minha mãe sempre falava, Brice, para de andar de salto, você vai ter varizes? Então, a gente usava aquelas agulhas, sabe, que você fazia por sessão, por sessão, que às vezes machucava, doía? Agora não. Aqui na Jenny você faz a laser. Você acredita? Gente, então, todas aquelas veiazinhas lá de varizes verdinhas, aquelas horríveis, aquelas roxinhas, elas saem tudo com o laser. Então, essa é a nossa dica aí de beleza da semana. Então, está com varizes? Não quer mais? Seja verdinho ou seja aquela roxinha horrível que deixa a perna da gente feia aí quando usa um vestido, uma saia? Vem pra cá e vamos tirar todas essas varizes aí de você. Tá bom, meus amores? Um beijo e até a próxima semana com mais dicas de beleza pra você. Marque o seu apontamento. Pensou em anunciar seu produto ou serviço em toda a América do Norte? Para mais de 3 milhões de casas potenciais? Na única TV local brasileira da comunidade no Canadá? Então, anuncie na RBTI hoje mesmo, na TV ou nas redes sociais. O importante é ser visto. Marque o seu apontamento.